Alô, alô, W Brasil Jacarezinho, avião Jacarezinho, avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Timaya 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 O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil Incluindo paixão antiga E aquele beijo pente que eu ganhei da sua amiga E o que que deu? Funk na cabeça E o que que deu? Funk na cabeça Alô, alô! Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Timaya 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 Eu no New York Time Fernando Belo não sabe se vai participar Do próximo campeonato de surf e ferroviário Surfista de trem Surfistas de trem Deu no New York Time A feira de Acari é um sucesso Vem de tudo É um mistério Deu no New York Time